Olá, salve, salve! Durante o mês de abril, o Centro Cultural Vila Flores estará disponibilizando gratuitamente uma série de conteúdos multiculturais e educativos em suas plataformas digitais. Na programação, lançamentos de web documentários inéditos e bate-papos ao vivo tratando da arte e da cultura em contextos locais e também sob perspectivas de centros culturais de outros estados do país. O projeto é também uma oportunidade para quem ainda não conhece o espaço de criação e gestão cultural que fica no 4º Distrito de Porto Alegre. O Vila Flores está fechado para visitação, infelizmente. Ele é um centro cultural, mas, acima de tudo, também é uma comunidade criativa. Então, enquanto a gente está com as portas fechadas para o público com a visitação normal em função da bandeira preta e da situação do agravamento da pandemia, a gente ainda consegue ter uma vida lá dentro, nessas trocas e nessa convivência entre quem tem seus ateliês, seus espaços de trabalho, seus espaços de criação lá dentro. Uma das atividades do projeto, que é o Por Dentro do Vila, é um web documentário em 4 episódios em que a gente entrevista pessoas que têm seus espaços de trabalho no Vila, os vileiros e as vileiras, mas também pessoas que se relacionam com o Vila há muito tempo e vizinhos. Então, são episódios diferentes falando sobre essas diferentes relações que do Vila para fora e de fora para dentro. Em 2010, quando pousamos nossos pés aqui pela primeira vez, essas paredes ecoaram, de uma forma ou de outra, os desejos de Lutz ao traçar com papel e lápis o projeto arquitetônico sonhado para este lugar. A gente sempre se preocupa muito com o relacionamento interno e externo, como que a gente faz reverbera para o todo, porque isso vai impactar não só no nosso quarteirão, como no nosso bairro, como na região, como na cidade. Em função da pandemia e das situações estarem quase todas virtuais, a gente abre esse leque, então a gente pode propor conversas, rodas de conversa, interações virtuais com outros espaços culturais do Brasil inteiro. Então, a gente vai fazer essa série de lives durante o mês de abril, chamada Papo de Cultura. Vão ser todas as quartas-feiras de abril, às 19h, no YouTube do Vila. E a gente vai estar conversando com espaços em Manaus, em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro e mesmo aqui em Porto Alegre, com o Afro-Sul Odomodê, sobre três eixos principais, mas todos os que tangem também. Então, o Papo de Cultura vai estar falando sobre cultura e arte, claro, mas também especificamente sobre atividades de educação, ou de cunho educativo e didático, sobre arte e cultura, também sobre conservação, restauro patrimonial e educação patrimonial, e também ainda sobre gestão cultural, né? Como se faz gestão cultural no Brasil em 2021, como se faz uma gestão cultural durante a pandemia.